Fala pessoal, já sejam bem-vindo a mais um vídeo do canal, deixe seu like, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação para estar sempre recebendo novidades do canal, pessoal. Hoje nós vamos falar aqui, conversar um pouco sobre este aplicativo aqui, Atapu, é um aplicativo de questionário, de inquéritos, como vocês podem ver, eu estou no Play Store aqui, eu vou estar mostrando a nota, a avaliação que ele tem, quantos downloads ele já teve, como vocês podem ver, é uma avaliação razoável, positiva, tem mais de 500 mil downloads, vamos ver os comentários também das pessoas, avaliação das pessoas, como vocês podem ver, positivas, vamos ver aqui um comentário, aplicativo que oferece boas pesquisas, dificilmente dá um erro, são pesquisas bem delirantes, que dá para avaliar. Então é isso pessoal, agora vamos ver desde quando este aplicativo já está disponível, vamos dar uma lida aqui para vocês ficarem bem cientes e seguros a respeito deste aplicativo. Pessoal, ele foi lançado em 2015, então desde 2015 ele já vem pagando muita gente. Agora nós vamos entrar no aplicativo, deixa eu voltar aqui para cima, vamos retornar, vamos abrir o aplicativo, pessoal, diariamente, hoje eu já recebi dois inquéritos antes de fazer esse vídeo, no momento aqui eu estou sem inquérito para estar fazendo aqui uma demonstração para vocês, mas ele é bem simples as funções, vamos aqui, agora nós temos aqui a parte do meu saldo, vamos ver a forma de pagamento e o mínimo para saque, como vocês podem ver, temos quatro opções de pagamento, sendo duas em criptomoedas, Ethereum e Bitcoin, vamos entrar em Bitcoin para ver qual o valor mínimo, o valor mínimo para Bitcoin são 100 dólares, para Ethereum o valor mínimo são 10 dólares, e no Paypal aqui, eu acho que a maioria prefere no Paypal, o valor mínimo são 3 dólares para esta opção, e tem aqui para você doar, bem bacana esse aplicativo, como vocês podem ver, eu já estou aqui quase no valor mínimo para saque, estou com 2,77 de dólar americano, tem mais uma função aqui que vocês podem estar também pessoal, convidando amigos, convidando amigos, vocês também ganham, aqui ó, diga seus amigos sobre o Atapu e obter 61 cents de dólar para cada referência pessoal, cada referência que você tiver, você vai ganhar 61 cents de dólar, e é mais aqui embaixo pessoal, nós temos um link já pronto, você vai chegar aqui, copiar e mandar para qualquer rede social, para a família, e aqui tem convidar amigos, que aqui diretamente você compartilha, via WhatsApp, via Facebook, pessoal, o aplicativo é basicamente isso, bem simples, paga, não é minha primeira prova de pagamento, já recebi diversos pagamentos, é um aplicativo que paga assim, e paga bem rápido, você por exemplo, quando eu tiver no meu saque, o valor de saque mínimo aqui, de 3 dólares, no dia seguinte já está na minha conta, pessoal, é isso, se você não é inscrito, se inscreva, se você gostou desse vídeo, dê um like, ative o sininho de notificação, para estar sempre recebendo novidades do canal, até o próximo vídeo, um forte abraço.